Segura estou nos braços Daquele que nunca me deixou Seu amor perfeito sempre esteve Repulsado em mim E se eu passar pelo vale Acharei conforto em teu amor Pois eu sei que és aquele que me guardas Me guardas Em teus braços é o meu descanso 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 Recaio em tua graça Recaio de novo em tuas mãos Recaio em tua graça Recaio de novo em tuas mãos Recaio de novo em tuas mãos E se eu passar pelo vale Acharei conforto em teu amor Pois eu sei que és aquele que me guardas Me guardas Em teus braços é o meu descanso Em teus braços é Em teus braços Em teus braços é o meu descanso Esa dizia é o teu descanso Imhot da minha graça